Fala comigo pessoal, estamos na nossa terra natal, terra onde a gente viveu muitos e muitos anos da nossa vida, a nossa adolescência, nosso tempo de criança, nosso tempo de garotada, nossa infância era trabalhar, andar de cavalo, pescar no rio, pegar piaba, andar, fazer arruaça nessas beiradas de estrada por aí galera. Eu vivi até os meus 12, 13, 14, 15 anos de idade, 16 anos, estava nessa região e pacata aqui do norte de Minas, próximo aqui onde eu moro hoje, mas aos 200 quilômetros aqui de Jaíba galera, local e bem pacato na minha terra natal. Bom Jesus é o município e a cidade é porteirinha no norte de Minas Gerais, cidade acolhedora, cidade de um povo abençoado e acolhedor. Você pegando ou indo para a Bahia pela 135, passa na cidade de Janaúba, porteirinha espinosa e entra no estado da Bahia. Passei um final de semana nas minhas terras, das minhas parantelas, dos meus primos, dos meus tios, dos meus avós, paterno, materno, paterno, meus avôs paternos, de todos os meus avôs e meus tios, que ainda visitei uma tia linda e maravilhosa, a nossa tia avó, a última da família do meu pai, a irmã da minha avó, que é a tia do meu pai e a minha tia. Visitei bastante pessoal aí nessa região pacata, linda e maravilhosa de Bom Jesus, município de porteirinha aqui no norte de Minas, meu povo. Espero que vocês gostem das imagens, a imagem no alto do morro, as mangas estão todas na terra aí, o capim não brotou ainda, nós estamos em 3 de dezembro de 2023 e o norte de Minas está sendo assolado aí por uma seca aí, a última dos 40 anos aí, pessoal, muita gente apavorados, mas Deus está no controle de tudo. Os animais inocentes que sofrem, né? Os animais irracionais que sofrem porque eles não têm culpa, eles estão ali porque alguém, o pessoal cria, né? E chega uma época dessa, os bichinhos sofrem, meu povo, sofrem por falta de alimentação, o pessoal não estava preparado, o pessoal. Quando bateu as primeiras chuvas no chão, eles já achavam que ia ser tudo de novo, igual nos outros anos para trás aí, né? As árvores brutas já brotou e você vê esses brancos aí já é tudo lugar onde que era manga, que é lavoura, não plantou nem o feijão de corda ainda, ninguém plantou, ninguém plantou nada, na verdade, né? Tem aquelas rocinhas pequenas de rigada, mas a roça que é rigada pelo nosso Deus maravilhoso e bom Deus pela chuva, região está um pouco meio apavorada, mas não adianta a gente ficar apavorado, né? É coisa da natureza, é coisa do céu, é Deus que está no controle, é Ele que manda a chuva na hora que Ele achar que é certo. E na manhã seguinte que eu gravei esse vídeo, na madrugada, de lá para duas horas da manhã, caiu uma chuvinha fina nessa região aí, nessa região aí caiu uma chuva que não correu enxurrada em alguns lugares junto à água, como em Janaúba, choveu, mais grosso, mais ali, Deus já deu a provisão, né? Já mandou a chuva e tudo no controle dEle. E eu gravei essas imagens aí para nós colocar aqui no canal Gilmar do Projeto Jaiba TV Cultural, porque é cultura, é andar na região toda do Norte de Minas. O meu projeto é poder visitar cada cidade aqui do Norte de Minas, cada região, cada comunidade, que a gente tiver oportunidade, mas a gente sabe que a gente não tem condições financeiras suficientes para estar fazendo essas viagens. Então a gente faz os vídeos, quando a gente vai visitar um parente, quando a gente vai fazer alguma viagem, a gente vai fazer uma viagem nessa direção, a gente aproveita para gravar. Vou mandar um salve aqui para os amigos que acompanham o nosso canal, Gil Geraldo J.R. Longo, diretamente de São Paulo Ribeirão Preta, Califórnia brasileira. Um grande abraço. Ele que filma diversas cidades aí pelo interior de São Paulo e em Minas também ele grava algumas cidades. meu amigo Multicesa do canal Multicesa. Ele que grava também em bastante cidade, conta história, conta caos e mostra para a gente aí. Lá do meu, do Ceará, do nosso Nordeste, vem o nosso amigo Antônio Rodrigo, trazendo ótimos vídeos, ótimas, essa serra aí é a mais top. E aí, galera, no alto dela é meu sonho, lá em cima da Chapada, na época do Pequim, ou mesmo em qualquer época, porque lá em cima a gente fica maravilhoso e dá para ver toda a região da Serra Geral, meu povo. Então vamos mandando os abraços aí para os nossos amigos, nossa amiga incentivadora do canal, meu amigo, minha amiga Cleusa Hermelinda e o Joel, é um casal lá de Mateuslen, Minas Gerais, que está sempre aí nos incentivando. Meu amigo Jefferson Berto, Drone Natureza, um forte abraço. a galera do grupo aí de Trevo de Quatro Folhas. Falando aí dos que a gente mais conversa, o Gaúcho lá, o Corujão do YouTube, também tem o nosso amigo Pedro do Jesus do canal, Tira um Tempo para Deus. Olha para vocês aí, galera, a gente mandou o drone lá para o outro lado, mas eu fiquei meio tenso, não deu para mim fazer o que eu queria. mas nesse voo aí eu aprendo que da próxima vez que eu for voar, eu tenho que confiar na minha aeronave, confiar, e o drone está tudo certinho, com o drone está tudo certinho, é só fazer o voo sem, sem medo, né? Na tranquilidade. Beleza, meu povo? Acho que eu voei cedo demais, mas deu para corrigir ainda um pouco aí no editor de vídeo, né? É um editorzinho fraco, olha que região, muito pacata. Na minha infância, eu andava por aí todo campeando gado, aí nesse córrega aí que vocês veem que tem uma valeta, para quem vai ver na Smart TV, essa valeta, esse córrega aí, via lá da mina d'água da minha avó, ela tinha uma, nós chamávamos de olho d'água, uma mina de água, um cacimbão, onde é que a gente ia buscar água, lá no pé da serra, a gente ia com aquelas porungas, com esse carotão, e as porungas sempre quebravam, e minha avó dava uma piaba, e nossa, opa! Acho que deu errado aqui, galera, sentar num lugar aqui, que não era apropriado, olha aí galera, dava para mim ter filmado a casa velha da serra, que deve ter ainda alguma coisa dela, e aí eu subi o drone para cima, mandei o bicho lá no alto da serra, e vim carpindo de cima para baixo, e daqui a uns dias vai estar esses lugares brancos, que vocês veem, onde é que é as mangas, onde é que é as roças, que o pessoal sempre faz um roçadinho de feijão, de milho, planta sempre com, na época da chuva, né pessoal, vocês veem que esses lugares brancos aí, é tudo manga, é o lugar que eles, vai plantar o capim, e quando Deus mandar o bom tempo, a terra já está preparada, meu povo maravilhoso, do canal Jumar do Projeto Jaiba, levando vocês em outros lugares, lugares que só com o drone, pode proporcionar essas imagens, vindo de lado alto, umas imagens feitas aí, com o DJI Mini 2, um dronezinho de entrada aí, mas que é muito valente, e dá para fazer, ótimos vídeos, eu estou passando por rio o áudio aqui, porque eu gravei com o celular, e aí, aquele pedacinho ali, eu estava indo para a casa do meu tio, a serrona aí galera, serrona de Bom Jesus, ela é serra de Bom Jesus, da Mambuca, do Salobo, do Coati, em toda a região, a gente consegue avistar, quem passa na 135 aqui, entre Janela e Corteirinha, também consegue avistar, esta serra, esta colina, esse morro, esse monte, lindão, top das galáxias pessoal, muito bonito, muito maravilhoso galera, lugar pacato, que a gente viveu, muitos e muitos anos, por aí, igual já falei, agora eu vou voar aqui, na outra direção, dessa manga aqui, eu estivesse na hora, olhando para a tela, eu tinha visto, aquele rebanho de gado ali, eu tinha mandado, o drone mais para lá, um pouquinho, mas eu fui já cortando, a volta né, com medo bobo, que não precisa de ter medo, porque o drone, ele é super estável, e super confiável, eu fui naquela direção ali, ontem eu vi uma caixa, avistei uma caixa d'água né, destacou, vocês veem que o seco aí, o capim, o alimento do gado aí, está muito seco, não enverdeceu, e a gente já está, no mês de dezembro galera, já está chegando aí, mais um final de ano, agradecer, cada você, que está chegando aqui, no nosso canal, está se inscrevendo, comentando, compartilhando, peço a você, que assista o vídeo, até o final, por mais que o vídeo, não é, de uma qualidade exuberante, que não é aquela coisa assim, top das galáxias, mas eu peço aí, do fundo do coração mesmo, para vocês, nos dar esta moral aí, de acompanhar, esse nosso trabalho aí, que a gente vem desenvolvendo, há muitos anos, aqui na planta fora, beleza pessoal, minha tia está ali, esse foi na hora, que eu comecei a voar, aqui por perto, aonde que esse local aí, onde é que eu nasci mesmo, na verdade, é esse local aí, onde é que a minha tia hoje mora, era a nossa residência aí, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, só tem um irmão meu, que nasceu aqui em Jaíba, os outros, veio tudo lá, dessa região aí, daí da Vila Bom Jesus, lá embaixo, na beira do asfalto, minha tia está ali, pegando água, com o ralo, que o meu pai, era nesse mesmo local aí, na nossa época, era tudo mais, farto, a manga era, o capim era farto, a água era farta, e hoje é tudo com bomba, a água toda é da Copaz, a água para tomar, é uma água que vem da barragem, de Serranópolis, essa água aí não é, é uma água potável, mas é uma água que é salgada, né pessoal, só para criação, e molhar as plantas, lembrei de quando eu, ficava aí na beira do curral, esperando meu pai, tirar um copo de leite, todo dia de manhã cedo, nós chegávamos lá, o pai da gente, tirava um copo de leite, a gente bebia, fazia aquele bigodo, e a gente saía, o copo de leite, bebia, escorria pela bigoda, fora a barriga, ficava toda a nossa barriga, listrada, e a gente era feliz, e não sabia, mas como o melhor, está por vir, vamos crer, vamos acreditar, que o melhor, está sempre por vir, e esse aí, é o vídeo aqui, da minha região, pacata, de Minas Gerais, do Norte de Minas, trazendo aí, especialmente, para os novos seguidores do canal, você que está ignorando, nossos, nossas notificações, não ignora não, vai lá, dá uma olhada, talvez você goste, de algum vídeo, tem short, tem vídeo curto, vídeo longo, a intenção, é trazer um vídeo, bem explicativo, esse local aí, morava, desde quando eu lembro, mora a mesma família, os pais, já se foram, veio aí a segunda família, porque antigamente, não era igual hoje, que os caras, está difícil casar, pela primeira vez, antigamente, essa família aí, foi formada, por uma, duas gerações, ou três, então, o pai casava, se acontecesse da, matriaca, partir para a eternidade, eles casavam de novo, e casando, meu avô, foi casado duas vezes, o meu avô, da minha mãe, o pai da minha mãe, foi casado por duas vezes, e o pai do meu pai, ele casou uma vez só, ele não teve. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto